Vamos lá, você acompanha aqui no Cosmo Games, é isso aí galera, vamos lá, vamos para as últimas voltas, meu Deus do céu, é isso aí galera, Matheus, Matheus, Matheus do Brasil, conclui o grande treino de Abu Dhabi, fantástico, que corrida fantástica a corrida do Matheus do Brasil, pra cima, do Brasil. Fala galera, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo do meu canal Cosmo Games, e também sejam bem-vindos a nossa série carreira, aqui no modo carreira do F1 Mobile Racing. Nesse episódio, vamos começar aqui uma nova fase na nossa carreira aqui no jogo, e vamos começar com a McLaren, a equipe mais votada na última enquete que eu postei lá na comunidade. Então, na última live, nós concluímos aí toda a nossa carreira com a Alpine, nós fizemos o GP do Brasil, entre outros GPs, para concluirmos, e nós ganhamos o campeonato mundial também, eu acabei sendo campeão mundial. Então é isso aí galera, vamos lá, para a nossa corrida. Boa largada. Vamos lá, vamos saindo já aqui com 5% de desgaste. Vamos aqui no mergulho. Eita galera, eita galera, meu Deus do céu, 7% de dano. Vamos lá, vamos para cima do Vettel. É agora. Vamos no mergulho. Eita cara, será que a gente pega o Norris? Passamos o Vettel, passamos o Norris. O Pérez, quase passei o Pérez ali cara. Meu Deus do céu cara, está muito difícil, porque o Pérez ele freia muito bruscamente, os carros eles freiam muito bruscamente. E aí eu acabo batendo, dando a encostada de vez em quando na traseira deles. Vamos aqui para cima do Bottas. Será que a gente consegue o primeiro lugar cara, logo na... Primeira volta. Ai meu Deus, essa curva é horrível cara, é muito chata essa curva. Ô curva chata cara. Meu Deus do céu cara, vamos para... Vamos logo. O Vettel está chegando. O Vettel está chegando cara, meu Deus do céu, vamos lá. Ainda temos duas voltas para suportar galera. A gente não está conseguindo alcançar ali o Pérez cara, vamos ver se a gente alcança o Pérez, não é possível. Vou tentar fazer o meu melhor aqui nessas voltas, mas está difícil. Opa, não vai para a grama não. Fechou a segunda volta. Vamos caminhando agora para a terceira volta. Vamos dar o nosso melhor. A McLaren não é boa de curva. Dessas curvas fechadas daqui do Bahrein. Então, cuidado redobrado. Vamos lá cara, para cima do Pérez. Sem enrolação, 14% de dano. É isso aí, vamos arrebentar agora. Vamos lá, isso caraca, pé embaixo ali. Passamos o Pérez. Agora só falta o Bottas cara. Vamos passar o Bottas em terceiro lugar. Vamos ver se a gente pega um pódio. Vamos pegar um pódio cara. Freia cedo aqui, freia cedo. Para não ter erro. Caraca. Pressionando ali o Bottas. Vencemos o Bottas. Vamos agora para o Verstappen e o Hamilton. Meu Deus do céu, será que rola disputa com o Verstappen ou com o Hamilton? Ai meu Deus. Segura cara, segura peão. Vamos aqui rápido, tentando acelerar o máximo possível em cada curva. E na saída também. Sair bem das curvas, ó. Saída boa. Boa saída. Vamos para o Verstappen. Verstappen está com os milésimos subindo. Os milésimos de distância subindo, cara. Vamos ver se a gente pega agora no mergulho, né. Acho que não vai dar não. Daí dá para se aproximar nesse mergulho. Bottas está longe. Não devo me preocupar com ele, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, foi no mergulho, cara. Eu pensei que fosse só para dar, para se aproximar dele. Ah, revidou, cara. O cara revidou. Vamos para a última volta, gente. Para a última volta. Vamos para o DRS. É agora, cara. É agora que a gente passa o Verstappen. É agora ou nunca? É agora ou nunca? Meu Deus, não deu. Vai dar na outra, vai dar na outra. Será que a gente consegue ultrapassagem dupla? Só que o Verstappen está longe do Hamilton, né. Vai ser agora. Cara, isso aí, cara. Isso aí, isso aí. Vamos se aproximar aqui do Hamilton. Vamos pegar primeiro, cara. Eu quero o primeiro. Eu não quero o segundo, não. Eu quero o primeiro. Isso. Não, Hamilton. Hamilton. Não acredito que você fez isso comigo, cara. Não, não, Verstappen, não. Você não. Aqui não. Agora não. Meu Deus do céu, cara. Hamilton revidou ali. A gente bateu na traseira do Hamilton. Levou a tension do Michael Masi. Vamos lá, cara. Vamos ganhar. Não é possível? Isso aí. Boa aproximação. Boa aproximação do Hamilton. É a última curva, cara. É agora ou nunca? Vamos lá. Meu Deus do céu. Não contou. Ah, cara. Não deu pra pegar primeiro, cara. Não deu pra pegar primeiro, galera. Não vencemos logo o primeiro GP. Ah, que pena. Puts, grila, galera. A gente foi o segundo piloto que mais pontuou, cara. Foi o piloto que mais pontuou. O segundo, né? Então é isso aí, galera. Já concluímos aqui uma missão. Vamos focar nas missões também. Olha só. Conseguimos mais 20 de chassi. Excelente. Cara, nós fechamos esse GP em segundo lugar. Concluímos aí a primeira missão. Duas missões já que a gente concluiu, cara. E também terminamos aí em classificação por piloto. Em segundo lugar, classificação de construtores. Chegamos em terceiro. Então é isso aí, galera. Já vou encerrando aqui o nosso vídeo. Não se esqueça de nos seguir aí nas redes sociais. No Facebook e no Instagram. Que o editor tá botando aí na tela. E até o próximo episódio.